Uma baleia jubarte com 13 metros de comprimento foi encontrada morta na praia de Aruã, em Caraguatatuba, na manhã de hoje. De acordo com o Instituto Argonauta, no início do mês ela apareceu boiando na praia da Caçandoca, mas como já estava em estado avançado de decomposição, o Instituto decidiu ancorar o animal na ilha do Mar Virado. A suspeita é que os cabos tenham se rompido devido ao mau tempo. A baleia já está sendo enterrada na praia. 12 de novembro tem a sétima edição da caminhada Nestlé Chocolates, mas tem que correr, viu? O prazo para as inscrições termina hoje. Serão dois percursos de 6 e 4 quilômetros. A saída será no Grêmio Recreativo da Nestlé em Caçapava. Informações no site que aparece aí na sua tela, minhas inscrições, sem a cedilha e o tio.com.br. E ontem foi um dia especial em Guaratinguetá. Milhares de fiéis participaram das celebrações em homenagem a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Nas calçadas do Jardim do Vale, a passagem do primeiro santo brasileiro já era bastante aguardada. Devoção que começa desde cedo. Aos poucos, a avenida era tomada pela multidão. Fiéis que aguardam todo ano para a chegada do dia de homenagear o Santo Antônio de Santana Galvão. No meio dos devotos, muitos milagres. Foi uma caminhada de agradecimento e emoção. Esse ano, meu afilhado querido estava com meningite. E no começo da novena, ele já foi curado e já até saiu do hospital. Então até emociona a senhora? Muito! Foram 30 minutos de procissão. Tempo suficiente para mostrar a importância do santo brasileiro. Nessa terra maravilhosa, então, hoje essa caminhada é em agradecimento, em honra. Se não fosse ele, a gente não estava aqui, né? Porque, nossa, quantas graças as pessoas dão testemunho aí na igreja que conseguiram, né? Nas ruas, a multidão ocupou o Santuário Frei Galvão. Duas mil pessoas para acompanhar a missa do Santo Milagroso. Frei Galvão foi canonizado há 10 anos pela Igreja Católica. E desde então, atrai centenas de fiéis, aqui de Guaratinguetá e do Brasil inteiro. Muitos dos que estão aqui buscam as pílulas milagrosas. Dentro de cada pacote, três pílulas, acompanhadas de oração. Os fiéis tomam cada uma durante a novena. A novena que eu fiz de Frei Galvão, tive um parto feliz e uma criança saudável. No parto não foi tão bem, mas graças à pílula que eu fiz. Mas isso faz 30 anos. A gente não somente peça graças a Frei Galvão, mas também nós possamos imitar exatamente a fé, a caridade, a bondade, a paciência de Frei Galvão. O Santuário ficou pequeno para tantos fiéis. O jeito foi acompanhar a celebração de fora mesmo. Mas para os devotos de Frei Galvão, não importa. A fé pelo Santo está em todos os lugares. A pessoa que tem fé, a pessoa que tem Deus no coração, não importa se está lá dentro ou está aqui fora. A gente vem aqui para prestigiar e mostrar para Deus que a gente está aqui com o maior carinho do mundo. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Boa tarde para você. Tchau, tchau.